Você sabia que uma única doação de sangue pode salvar até quatro vidas? Para conscientizar a população da importância desse gesto solidário e incentivar as doações, uma lei estadual institui o mês Julho Vermelho. A campanha se torna ainda mais importante em pleno inverno, quando as doações caem cerca de 30%. E com a pandemia, a queda chegou a 50%. Nós somos sabedores que os estoques diminuem muito durante o inverno, principalmente no mês de julho. E a ideia é que entidades, empresas, associações possam sim fazer um trabalho para que a população, os seus empregados, as pessoas que estão vinculadas à sua estrutura possam se conscientizar, saber da importância da doação de sangue. Pode salvar vidas, pode ajudar muita gente. E eu fico muito feliz de ser o proponente, dessa lei já estar em vigor, inclusive podendo ser apresentada nos cinemas, antes dos filmes. E a gente pede para que todo empresário, toda pessoa que tem uma entrada, uma capilaridade para muitas pessoas, possa também divulgar isso aí. É fundamental que nós nos ajudemos. Numa época de pandemia que ainda estamos vivendo, somos sabedores que ainda diminuem mais a questão da doação de sangue. Vamos doar sangue, vamos salvar vida e vamos fazer uma história bonita. Podem doar sangue pessoas saudáveis entre 16 e 69 anos de idade, com peso acima de 50 quilos. Quem tomou a vacina contra o coronavírus precisa esperar entre dois e sete dias para fazer a doação. No caso da Covaxin e da Coronavac, dois dias são suficientes. Mais informações sobre doação de sangue no site da Secretaria Estadual de Saúde ou pelos telefones do EMEPAR 4132627676 e 0800-645-4555. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti